Por que um médico chinês alerta as pessoas com mais de 80 anos para esfregarem as mãos com cebola? Um médico chinês muito famoso revelou o segredo do Botox usado pelas mulheres chinesas por milênios. Uma dica super simples e fácil, com apenas dois ingredientes que com certeza você tem na sua casa. Você já percebeu que os chineses não têm rugas mesmo aos 80 anos? As mulheres asiáticas são as únicas pessoas no mundo que têm menos rugas e é isso que vou te ensinar hoje. E para começar, precisaremos da cebola roxa. A cebola roxa tem vários benefícios, então preste atenção no que vou te ensinar. Para fazer em casa, cebola é antibacteriana. Vai ajudar muito a diminuir manchas e rugas e também vai suavizar a pele. Certamente você deve ter cebola roxa em casa. Contém muitos benefícios para a sua pele. Principalmente para pessoas que sofrem com melasma. Vai ajudar muito a esclarecê-lo. Essa dica é maravilhosa e você deve fazer isso. Esse Botox caseiro é super fácil e rápido de fazer no dia a dia. E você não vai gastar mais com produtos caros. Essa dica é super simples e rápida. Agora vamos cortar a cebola na largura de um dedo. É assim que eu mostro para você. Vou deixar parte da cebola um pouco mais grossa. E agora chegamos ao próximo passo. A cebola vai ajudar muito. Agora vou precisar de um recipiente de vidro bem desinfetado. Vou colocar cebola aqui e vamos precisar de mais um ingrediente maravilhoso para essa dica. Vinagre de maçã. Para que serve o vinagre de maçã? Além de ser um poderoso anti-inflamatório, vai suavizar as imperfeições do rosto e eliminar as células mortas. Fornecer uma nova camada à pele e hidratá-la também ajuda muito a suavizar imperfeições. Principalmente para quem sofre muito com acne. Cubra e deixe descansar algumas horas assim. Assim, a cebola vai liberar todas as suas substâncias juntas com vinagre de maçã. Deixe por algumas horas. O tempo passou. Agora vamos abri-lo. Como você pode ver, a cor mudou e é disso que precisamos. O líquido ficou mais escuro e mais concentrado. Esse produto super caseiro que fizemos é poderoso e vai te ajudar com suas manchas e nunca mais mais você sofrerá novamente. Vou pegar essa parte mais grossa da cebola e aplicar nas mãos enrugadas. Você pode aplicá-lo no rosto, áreas escuras, peito, axilas e virilha escura. Você também pode estar fazendo algo que o ajuda a esclarecer e também o ajudará especialmente com manchas, espinhas e cicatrizes antigas. Aplico nas mãos e deixo descansar até perceber que secou completamente. Lembre-se que essa mistura só pode usar durante a noite. Veja, tirei toda a cebola junto com o vinagre. Quanto mais vezes você fizer isso, mais clareará suas mãos e manchas escuras, principalmente para quem lava muita louça diariamente. Agora você vai aplicar um creme de sua preferência para hidratar a pele. Estou usando esse, mas posso estar usando protetor solar. Eu ficarei aqui. Um grande beijo. Espero que tenham gostado dessa dica. Até amanhã!